Na Band FM, quem ama não esquece. O amor aparece onde a gente menos espera. E quando ele acontece, é impossível não se entregar. É impossível. Talvez a minha história choque um pouco as pessoas. Com certeza ela vai dividir opiniões, mas no fundo, ela é sobre perdão, é sobre segundas chances e amor também. Puramente amor. Eu sempre fui uma mulher independente. Acabei engravidando do meu primeiro namorado aos 18 anos e ele não quis nem saber de mim e nem da criança. Eu poderia ter sofrido, eu poderia ter ficado arrasada, tudo isso. Mas eu sabia que naquele momento, o que eu precisava mesmo era me virar pra sustentar minha filha. Nunca tive medo de trabalho, nunca. E até os meus nove meses de gravidez, eu trabalhei em dois empregos diferentes. Fiz um pezinho de meia e quando a minha bebê nasceu, eu consegui ficar com ela em casa por quatro meses. Aí eu precisei voltar ao batente, né? Difícil, bem difícil. Deixar um bebê tão pequeno como a outra pessoa, mas eu não tinha o que fazer. Ela precisava de mim. Foram anos de luta, ralando pra dar o melhor pra minha filha. Pra ser bem sincera, a minha vida era só trabalho e casa, só isso. Depois do pai dela, que me abandonou grávida, eu nunca mais namorei com ninguém. Eu nem tinha vontade, também não tinha nem cabeça pra isso. Até que um dia eu tava voltando pra casa depois do trabalho. Nessa época, graças a Deus, eu tinha conseguido comprar o meu carrinho. Com muito esforço, né? A minha filha já tava com seis anos e eu com vinte e seis. Quando de repente parei no farol e eu tava meio distraída, e veio um homem, assim, na minha janela. Eu percebi na hora. Era um assalto. Por alguns segundos eu fiquei em choque. Mas logo eu me recompus e eu tentei manter a calma naquele momento. É só você não fazer nada que vai ficar tudo bem. Tá, tá. Pode levar tudo, leva tudo. Tá aqui minha carteira, ó. O celular, tudo. Tá tudo aqui. Pode levar. Passa pro banco do lado, rápido. Passa pro banco do lado, eu vou entrar. Por favor, não. Leva o carro, mas me deixa aqui. Eu não quero ir. Vamos, vamos, vamos. Passa logo. Aí sim eu fiquei desesperada. Ele podia levar tudo. Mas me deixar, né? Eu queria sair do carro. Não. Isso não. Eu só pensava que ele ia acabar me matando e me largando em algum lugar. E eu tinha minha filha. Eu implorei pra ele levar o carro e me deixar ali, mas ele só ficava repetindo que ia ficar tudo bem. Que só precisava do carro por algumas horas. A gente começou a andar pela cidade e ele foi conversando comigo, foi me acalmando. Impressionante. Mas ele estava mesmo me acalmando. Só depois de uma hora andando que eu tive coragem de olhar pra ele. Ele tinha uma arma. É verdade, mas... Ele não estava apontando a arma pra mim. E vendo ele daquele jeito, tranquilo, dirigindo meu carro, eu até deixei de ter medo. Nós ficamos rodando por quase duas horas. Ele me fez parar no caixa eletrônico, mas naquela hora eu não consegui sacar quase nada. Ele viu a foto da minha filha no visor do celular e perguntou qual era o nome dela. Perguntou também a idade e perguntou se eu era casada. Eu percebi que ele queria me deixar à vontade. Então eu fui falando, fui falando. Aí de repente ele parou numa avenida, me deixou numa esquina que nem era deserta, e eu vi um posto de gasolina um pouco mais à frente. Ele parou, falou que ia ficar com o carro, mas que depois ia largar em algum lugar. Ainda me deu 50 reais e disse que era pra eu voltar de táxi pra casa pra não correr nenhum tipo de risco. Eu fiquei ali. Olhando pra ele. Sem acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Aquele dia. Aquele dia todo parecia uma loucura sem fim. Eu fui pra casa pensando naquele homem que, apesar de ter me assaltado, tinha sido gentil, bondoso, me tratava bem, conversava comigo. Eu cheguei em casa e eu contei o que tinha acontecido e quiseram me levar pra uma delegacia até pra fazer um boletim de ocorrência. Eu tava tão cansada que eu disse que eu só ia no dia seguinte. Pra falar a verdade, eu nem tinha pensado muito nisso. De manhã, quando eu acordei, o meu telefone tocou. Alô, Adriana? É o Leandro. Leandro? Jura que você tá me ligando. Eu só queria te falar o lugar que eu deixei o teu carro. Você falou que tava sem seguro, então eu deixei ele estacionado no mercado. Tá. A chave tá no pneu. Tá, tá certo. Olha, me desculpa por ontem, viu? E você tá bem? Eu tô. Eu tô cansado, mas... Tá tudo bem. E você? Espero que você não tenha ficado tão assustada. Eu... Eu não sei se você foi até a delegacia, mas... Cada segundo aquela história ficava mais surreal. Parecia um filme, um sonho, sei lá, mas... Eu não posso negar que eu... Que eu tava gostando. A gente continuou conversando, conversando por horas. E eu passei aquele sábado inteiro trocando mensagens com o Leandro. Falando da minha vida, da dele, do meu trabalho. De como ele tinha se metido com isso, com esse negócio de assalto. Eu não tinha raiva dele, nem nada. Eu comecei a ter dó, sabe? Dó. Não que justificassem, mas a vida dele tinha sido tão difícil. Ele não tinha ninguém no mundo. Tinha sofrido muitos abusos também. No final do dia, ele falou que queria me perguntar uma coisa, mas que tava com medo da minha reação. Depois de muito insistir, ele perguntou. Ele... Ele perguntou se eu queria sair com ele um dia. Loucura. Muita loucura. Eu pensava, mas... Eu pensava que era uma loucura, mas por outro lado, eu queria. Era isso. Não dava pra negar. Eu queria. Então eu topei. Eu não tinha medo do Leandro. Nenhum medo. No dia seguinte, um domingo, a gente se encontrou num shopping. Tomamos um sorvete, conversamos. E aí acabou rolando o nosso primeiro beijo. Durante o beijo, eu fiquei pensando. Meu Deus, eu tô beijando o homem que me assaltou. Eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Nunca. Como eu disse, desde o nascimento da minha filha, eu nunca mais tinha namorado ninguém. Claro, eu tinha saído, ficado com alguns outros homens, mas nunca rolou o sentimento mesmo. Agora, naquele momento, eu tava sentindo, eu tava sentindo alguma coisa diferente crescer no meu peito. Eu e o Leandro continuamos nos vendo, muitas e muitas vezes, mas... Eu disse pra ele que aquilo não poderia continuar se ele não mudasse de vida. E de cara, de cara mesmo, na hora, ele topou. Ele topou mudar. Ele disse que por mim valia a pena, que por mim ele faria isso. Eu trouxe o Leandro pra trabalhar comigo. É isso mesmo, eu consegui um emprego pra ele. Um dia eu trabalhava. Eu confiei totalmente nele. Coloquei as minhas mãos no fogo por ele. Lá no serviço, ninguém sabia do passado dele, né? Mas a minha família sabia, sim. Desde o começo, eu contei pros meus pais, pros meus irmãos, quem era o Leandro e onde a gente tinha se conhecido. Claro, né? No começo, todo mundo achou que eu tinha pirado. Que eu tava confundindo as coisas, que era perigoso, enfim. Mas eu sempre decidi o que era melhor pra minha vida. Então agora ia ser assim. Desde sempre tinha sido assim. E quando eu decidi alguma coisa, não tinha ninguém que me fizesse mudar de ideia. Ponto final. Aos poucos, o Leandro foi conquistando todo mundo da minha família. Eles começaram a ver o que eu via nele. Minha filha, então? Meu Deus do céu! Era louca pelo tio ler. Você precisava ver, sabe? Como eles se davam bem. Em menos de um ano, ele veio morar comigo. Sabe? Ele sempre foi um cara sensacional. Sempre me ajudou com tudo. Nos trabalhos de casa, com a minha filha, financeiramente. A nossa vida era normal. Até que... Bom... Até que a conta chegou, né? O Leandro acabou preso por um assalto que ele tinha feito no passado. Antes mesmo, antes mesmo do meu assalto, né? Foi um choque. Mas, sabe? Se ele fez, ele tem que pagar. Nós sempre soubemos que isso poderia acontecer. A gente sabia, desde o início. Desculpa te fazer passar por isso, meu amor, mas... Eu vou pagar o que eu devo e eu... Eu vou sair como um homem honrado, viu? Você fez suas escolhas erradas, né, Leandro? Mas eu te aceitei sabendo de... Tudo isso que você já tinha feito. E é isso. Eu vou continuar aqui. Eu vou esperar por você. Você mudou a minha vida, entendeu? Você mudou a minha vida. Por você, hoje, eu... Eu faço escolhas certas. E eu escolho ser melhor a cada dia. Isso tudo porque você me fez bem. Você me fez diferente. A gente ainda não sabe direito quanto tempo Leandro ainda vai ficar preso. Mas, por bom comportamento, talvez um ano e meio ele já possa sair... E estar aqui. Eu vou esperar por ele. Eu vou esperar porque ele é o amor da minha vida. Eu não sou uma moça bobinha que se apaixona por qualquer um. Eu fiquei quase seis anos sem me relacionar com ninguém. Porque eu não tinha encontrado ninguém que merecesse o meu amor. Ninguém. Mas eu encontrei. Deus quis que todo esse amor que eu tinha guardado fosse pro Leandro. Como eu disse, eu sei que muita gente pode não aceitar. Pode estar até me julgando agora. Pode achar que eu sou louca. Sei lá o quê. Mas é uma história de amor que já dura um ano. E que vai durar pra sempre. O Leandro é um cara ótimo. Que tomou um caminho errado. Mas que acabou se arrependendo. E que hoje ele sabe que precisa passar por tudo que ele está passando. Ele sabe que pra ser um bom homem, um novo homem, ele precisa passar por isso. E eu confio nele. Eu confio no meu coração. Confio na minha vida. Confio nele. Pra me ajudar a criar minha filha também. Quem sou eu pra julgar alguém, né? Quem sou eu pra dizer que alguém não merece uma segunda chance? Quem sou eu? Quem é que nunca errou que atira a primeira pedra? Eu tô aqui. Eu tô aqui esperando o meu amor. Sabendo que quando tudo isso passar, a gente vai ser mais feliz do que nunca. Nós vamos recomeçar e vamos construir juntos uma vida linda.